Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Uma cabeleireira foi assassinada com 20 facadas. O crime teria sido encomendado pelo próprio marido que contratou o primo por 2 mil reais. Eles foram presos pela polícia. O Endel Mota morava há 13 anos com a cabeleireira Maria Auxiliadora Feitosa. Depois de desconfiar de traição, ele prometeu pagar 2 mil reais para o primo da vítima, o soldador Elielton Ferreira, matar a esposa. A cabeleireira foi assassinada na última quarta-feira, na casa dela, no Colônia Terra Nova, na Zona Norte. Ela foi encontrada seminua em cima da cama. A cabeleireira Maria Auxiliadora foi morta com 20 facadas pelo corpo enquanto dormia. E segundo as investigações da polícia civil, o marido e o primo da vítima planejaram o crime pelo Facebook. Eles trocaram mensagens via Facebook na sexta-feira para poder confirmar a premeditação do delito. As mensagens foram apagadas. A gente vai tentar encaminhar o computador ou o celular dele para fazer um recovery na perícia, ver se é possível recuperar as mensagens. Elielton confessou o assassinato. As roupas que ele usava no dia do crime e a faca utilizada para matar Maria Auxiliadora foram encontradas pela polícia. O crime foi tão premeditado que ele ainda teve a possibilidade de trocar de roupas dentro da própria residência da prima. Trocou de roupa, saiu de lá, tomou um banho, se limpou, colocou material todo dentro de uma mochila e desovou essa mochila lá no Monte Sião e depois nos revelou onde era o local. Conseguimos recuperar tudo. Wendel foi preso enquanto registrava boletim de ocorrência da morte da mulher na delegacia de homicídios. Segundo a polícia, ele é membro da facção criminosa Família do Norte e já tinha sido preso em maio do ano passado com drogas e uma arma de fogo. Wendel e Elielton vão responder por homicídio mercenário quando há pagamento ou promessa de recompensa. Os dois já foram levados para a cadeia pública. Começa hoje a festa do Cupuaçu em Presidente Figueiredo. A programação começa com o desfile das candidatas à rainha deste ano. Toda a estrutura montada para a realização da festa do Cupuaçu está pronta. Durante o dia, trabalhadores e ambulantes fizeram os últimos reparos para que nada dê errado no momento da festa. As barracas já foram todas montadas. Dona Rita vai apostar na culinária baiana nesta festa. Não há comida baiana que as pessoas não gostem. Quem não experimentou pode vir experimentar que eu tenho certeza que vai amar e nunca mais vai esquecer. Quem comeu um já fica batizado, come toda vez que vê, porque a Carajé é a melhor iguaria baiana, digo, né? Do mundo. As candidatas à rainha do Cupuaçu deste ano fizeram reconhecimento do palco e os últimos ensaios antes das apresentações. Nesta primeira noite, cinco candidatas vão desfilar concorrendo ao título de rainha do Cupuaçu 2016. A primeira atração nacional da festa será o cantor Léo Santana. As programações continuam amanhã na Corredeira do Urubuí a partir das 10 da manhã. 75 pessoas vão ajudar dando apoio. Teve gente que vai aproveitar esse período para ganhar uma renda extra. Bom para mim, né? Porque eu estou desempregada, não tenho trabalho, tenho dois filhos para criar, né? E é uma coisa boa, né? Ótima para mim, para meus filhos, meu esposo também está desempregado, estamos passando por essa crise, né? Bem na praça ao lado, será realizada a Feira de Água Indústria e de Negócios, que promete movimentar a economia nos três dias de festa. A organização espera um público de 80 mil pessoas somente nesta primeira noite. E por causa da festa do Cupuaçu e do feriado prolongado, as polícias rodoviária federal e militar intensificaram as fiscalizações. A repórter Priscila Mello tem os detalhes. Priscila? É isso mesmo. A polícia rodoviária federal intensificou as fiscalizações da BR-174 desde a última quarta, por causa do feriadão e a festa do Cupuaçu, que começa hoje em Presidente Figueiredo. Ao todo, são 250 policiais rodoviários que estão monitorando a estrada que liga Manaus a Presidente Figueiredo. Até agora não foi registrado nenhum acidente na rodovia e as principais infrações que estão sendo cometidas pelos motoristas são ultrapassagem em faixa contínua, falta de segurança nos veículos, principalmente a ausência do uso da cadeirinha para crianças até 7 anos. Lembrando que o teste do bafômetro também está sendo realizado em alguns pontos da rodovia. Volto com você no estúdio. Eu sou Priscila Gama e esse foi o Boletim Tempo. Até o próximo.